Olá, eu sou a Letícia, moradora da Bioconstrução, sou a mãe do Ícaro. Olá, eu sou o Ricardo, sou o pai do Ícaro, esposa da Letícia. E a gente está aqui para convidar vocês a nos acompanharem em uma websérie que a gente vai estar lançando, chamada Bioconstrução, uma vivência sustentável. Teremos vários episódios que serão lançados a mais ou menos a cada 15 dias. E a gente vai estar contando um pouco do nosso sonho, como é que aconteceu essa história de nós construirmos a nossa casa com as próprias mãos. Vamos também falar um pouco sobre questões importantes como a localização, posicionamento geográfico, o que isso influencia direta e indiretamente na ambiência da casa, seja na temperatura, seja na ventilação, seja na questão acústica. Também vamos falar um pouquinho dos materiais, as matérias-primas que nós utilizamos, de onde elas vieram, qual a função de cada matéria-prima dentro da bioconstrução. A gente também vai trazer novidades para vocês na questão do reboco que nós utilizamos, da tinta natural que nós fizemos e também vamos estar falando um pouquinho sobre o nosso plano futuro. Para onde nós estamos caminhando? Quem nós estamos levando conosco? Qual é a proposta? E nisso vocês entram para esse debate conosco. A gente vai estar compartilhando ideias, discutindo com vocês possibilidades, convidando vocês para também estarem visitando a nossa casa, participando de nossas vivências, dos nossos cursos. Então, fique ligado. Então, a gente pede para que as pessoas acompanhem o nosso trabalho, a Bioconstrução, através do YouTube, do Facebook e do Instagram. Bioconstrução. Até lá! Bioconstrução. Legenda por Sônia Ruberti